O sonho entre dois rios que te abraçam Rebrilha sob o sol do Equador Eis terra promissora onde se lançam Sementes de um povo e pleno de amor O verde exuberante que te veste O céu que doura a pele a tua gente Refúgios cristalinos em chão agreste Lírio orvalhado reclamente Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória O nome da rainha, altiva e nobre Realça a parceirice nordestina Da graça jovial que te recobre Tereza eternizada, Terezina Cidade generosa, três morena Do povo honrado, alegre, acolhedor A vida no teu seio é mais amena Não é doce e calidez do teu amor Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Peresina eterno, raio de sol Manhã de claro azul no céu de anil Esfruto do labor da gente simples Humilde entre os humildes do Brasil Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória